Senhor Jesus, seja abundante na vida de cada um dos irmãos. Meus irmãos, nós estamos neste mês da família, como o pastor Robson já anunciou aqui no início do culto, mês da família, onde as nossas mensagens estão sendo voltadas para a família. Agora há pouco no culto, cinco e meia, quem pregou foi o reverendo Jefferson, eu não sei qual foi a mensagem, mas de manhã o reverendo Robson pregou sobre o casamento, a instituição, o casamento ali em Gênesis. Então, já que vamos começar, estamos começando a falar sobre a família, eu também vou começar do princípio. E eu peço que os irmãos abram em Gênesis, livro de Gênesis, Primeiro Livro das Escrituras Sagradas, capítulo 1, meus irmãos. Leremos apenas o versículo de número 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Mesmo assentados, leiamos juntos. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mais uma vez. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Oremos, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Deus, por este culto, por esse tempo que nós temos, pela Tua presença, Pai, que é real, que é perceptível, que é edificante às nossas vidas, Pai. O Senhor, que é aquele a quem deve ser cultuado, mesmo assim, Pai, nos enche, nos abençoa, nos edifica com Tua santa presença, Pai. Nós te louvamos por essa verdade. O nosso clamor, Pai, neste momento de culto ao Senhor, onde a palavra será compartilhada, a palavra lida, Deus, nós clamamos. Fale ao nosso coração. Orienta-nos, Pai. Tome a nossa mente, o nosso coração cativo das Escrituras, para que sirvamos somente ao Senhor, para que aprendamos da parte do Senhor, para que acolhamos a Tua palavra. Deus, neste exato momento, é um momento maravilhoso, Pai, onde o Senhor fala conosco. Nós clamamos para que o Senhor nos faça entender essa verdade e com reverência cultuá-lo, com atenção à Tua palavra. Seja conosco e a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, eu não sei cada um de vocês, mas eu tenho um mecânico de confiança. Um mecânico que eu sempre levo o carro para revisões, para conserto, reparos, coisas que eu nem sei que estão acontecendo, mas eu acho que posso estar acontecendo alguma coisa, eu levo nele. É meu mecânico de confiança. O nome desse mecânico é Seu Ronaldo, marido da dona Dorcas aqui da igreja. E eu acho impressionante, toda vez que eu vou lá na oficina do Seu Ronaldo, eu levo o carro, às vezes eu escuto um barulho, a direção está estranha, está acontecendo alguma coisa, eu não tenho a menor ideia do que é, e eu levo lá para o Seu Ronaldo, o Seu Ronaldo vasculha, e ele acha o problema. É impressionante. É engraçado porque o Seu Ronaldo, além de achar o problema, ele me dá uma aula de mecânica, e me ensina lá o que está acontecendo, ele me chama lá na sala, dentro lá da oficina dele, ele me mostra, e mostra a peça para mim, mostra um monte de coisa, eu não entendo nada de carro, mas o Seu Ronaldo entende muito. mas uma vez me chamou a atenção que nós precisávamos fazer algo no carro, e o Seu Ronaldo ali ficou em uma dúvida se fazia de tal forma ou de outra, se trocava a correia dentada, se precisava ou não naquele momento. O que o Seu Ronaldo fez? Ele pegou o manual do carro. Ele foi lá no manual do carro, e ele leu o manual, e ali ele foi instruído sobre o que deveria fazer. Eu falei, mas que maravilha, é algo tão simples, e o Seu Ronaldo nos ensina, e me ensinou ali grandes coisas. Há coisa melhor, mais coerente a fazermos, do que pesquisar o fabricante, do que pesquisar e olhar o que devemos fazer, sendo que o fabricante, que sabe bem como aquela máquina funciona, como ela deve funcionar, do que ela precisa, ele escreveu, e deixou tudo ali anotado. E eu aprendi uma lição maravilhosa ali com o Seu Ronaldo. E, além dele poder me ensinar, muitas vezes ele me ensinou que eu posso ir até o fabricante, até o produtor, o criador daquela máquina, e ter as instruções que eu necessito. É o que a gente vê no texto de Gênesis. O texto de Gênesis fala, principalmente esse capítulo primeiro e o capítulo segundo, que é o que vamos abordar hoje aqui, sobre a criação. A criação de todas as coisas. O texto que nós lemos, o versículo primeiro, diz, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Ele diz que tudo que foi criado, foi criado por Deus. E aí ele vai começar a discorrer acerca da criação. No capítulo primeiro, ele fala acerca do Senhor Deus criando todas as coisas pela palavra do seu poder. Moisés registra isso aqui em Gênesis. E ele vai descrevendo a criação. Os sete dias da criação. Ou melhor, os seis e o sétimo de descanso. E aí no capítulo dois, sendo que fazendo parte dessa criação no sexto dia, ele criou o homem, ele vai se deter agora aos detalhes da criação do homem e da mulher. Não é uma sequência cronológica, capítulo primeiro e capítulo segundo. Mas ele pega o que ele já relatou no capítulo primeiro acerca da criação do homem e ele vai detalhar essa criação no capítulo segundo. Ele vai dar os detalhes de como foi criado, ordens que ele deu para o homem de maneira mais detalhada. É precioso, meus irmãos. E por que a gente vai trabalhar o capítulo primeiro e o capítulo segundo de Gênesis? Nós vamos entender hoje nestes capítulos três mandatos que o Senhor deu como projeto original para o homem na criação. O homem está registrado a queda apenas no capítulo terceiro de Gênesis. Ou seja, ainda não havia pecado, criação perfeita de Deus e há três mandatos aqui nestes dois capítulos que é o que nós vamos abordar hoje. E nós conhecemos estes mandatos como mandato social, mandato cultural e mandato espiritual. E nós vamos tentar hoje, meus irmãos, essa foi minha oração antes de estar aqui no púlpito, que entendamos estes mandatos, entendendo que foi o que o Senhor quis para o homem originalmente na sua criação antes da queda e nós vamos tentar aplicar essas verdades para a família. Esse é o nosso intuito hoje no nosso texto. E o título do nosso sermão hoje, o que vamos trabalhar é Redescobrindo o modelo do Criador para a família. Coloquem esse, é o nosso objetivo hoje, coloquem isso na cabeça. Redescobrindo o modelo do Criador para a família. E a primeira coisa que nós vamos ver é redescobrir, é trabalhar o mandato social. Olhem aí para o verso 27 e 28 do capítulo 1. Assim diz o texto, 27 e 28 do capítulo 1. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Agora virem a página de vocês ou apenas deçam os olhos para o capítulo segundo versículo dezoito. Olha só o que diz o versículo dezoito capítulo segundo. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E o versículo 24, depois de falar da criação da mulher, versículo 24 diz o seguinte, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Meus irmãos, o que nós vemos nesses textos lidos, nesses trechos e versículos que acabamos de ler, é o mandato social de Deus para a sua criatura, o homem. Homem e mulher, o ser humano. Ele deu esse mandato e esse mandato social, ele diz respeito ao ser humano e os seus semelhantes. Todos os mandatos dizem respeito ao relacionamento. Esse primeiro mandato diz respeito ao relacionamento do homem com os seus semelhantes. O segundo mandato que nós veremos diz respeito ao relacionamento do homem com o cosmos, com a criação, com o mundo criado e o terceiro mandato é o relacionamento do homem com Deus e nós chegaremos lá. Mas esse primeiro mandato que diz respeito ao homem com o seu semelhante, ele é interessantíssimo, meus irmãos. Assim que o homem é criado e nós vimos hoje isso de manhã com o reverendo Robson, na criação, antes do homem, todas as coisas que o senhor vai criando, ele diz que era, bom, na verdade, ele termina de criar e o senhor Deus dizia. E viu Deus, ou melhor dizendo, é narrado o texto que dizia e viu Deus que era muito bom o que ele havia criado. Quando ele chega na criação do homem, ele diz e viu Deus que isso era muito bom. Mas, é interessante quando a gente vai para o capítulo 2, versículo 18, ele diz o seguinte, imagina, só tinha criado o homem, ainda não havia sido criada a mulher, lembre-se que o capítulo 2 é o detalhamento da criação do homem, ele diz, disse mais o senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Meus irmãos, Deus resolve criar a mulher. Ele vê que não é bom o homem estar sozinho, ele entende que o homem, e ele foi quem criou o homem, ele sabia disso muito bem, ele já tinha toda essa ordem da criação na sua mente, com certeza, o Deus soberano que passeia na eternidade, mas ele fala, não é bom que o homem esteja só. O homem é um ser que se relaciona, um ser relacional, e ele precisava de uma companheira, e o que Deus faz? Ele cria a mulher. Olha só que interessante, não era bom que o homem estivesse só, ele cria uma auxiliadora que lhe seja idônea, é isso que o senhor faz. essa ideia de auxiliadora é que essa mulher, o homem, ele tinha uma missão a se cumprir, inclusive dentro da missão dele estava glorificar a Deus no mandato cultural e no mandato espiritual, que mais uma vez digo, chegaremos lá, mas ele cria uma mulher, essa auxiliadora, para que auxilie o homem a cumprir o seu propósito nesses mandatos que o senhor deu a ele. No objetivo que o homem tinha, ele teria agora uma parceira que o ajudaria, essa é a ideia de auxiliar. auxiliadora. Mas não somente isso, ele diz que ela seria idônea, ou seja, ela é da mesma altura do homem, ela corresponde a ele. Não há um maior e um menor em relação a valores. Eles são iguais. Apesar de ela ter uma função de auxiliá-lo na sua missão, ainda assim, em relação a valor, ela é exatamente igual ao homem. É o que a palavra de Deus nos diz. Meus irmãos, se nós avaliarmos após a queda, esse mandato foi quebrado. O homem que foi criado à imagem de Deus, na criação, ele conseguia, antes da queda, obedecer exatamente como deveriam ser esses mandatos que o senhor Deus. Mas quando o homem cai em pecado, o pecado mancha essa imagem de Deus que o homem foi criado. Ele não perde a imagem de Deus, nós temos que entender isso. Todo homem nessa terra, toda mulher, todo ser humano, ele é a imagem de Deus, imagem manchada. Essa imagem foi manchada, mas não foi perdida totalmente. Mas por ser manchada, o homem deturpa esses mandatos que o senhor deu a ele. Por exemplo, quando a gente pensa nesse auxílio da mulher e no fato dela ser idônea, nós vemos hoje a relação, muitas vezes, por conta do pecado, obviamente, de homem e de mulher, de marido e de esposa, onde o marido muitas vezes é um dominador, onde o marido muitas vezes é alguém que exerce uma autoridade tirana, entendendo errado, inclusive, muitas vezes, distorcendo as verdades das escrituras. Ah, eu sou cabeça, me respeita, você não deve falar nada e você deve simplesmente fazer o que eu digo. Não é assim que funciona, meus irmãos. De fato, o homem é o cabeça, mas não é dessa forma que é. E por conta da queda, ele deturpa essa realidade. Ele se sente superior à mulher e essa não é uma verdade. Uma outra deturpação agora por conta e por parte da mulher é que a mulher também quer assumir a liderança. A liderança é de quem? É do homem. A mulher foi criada para auxiliar o homem segundo as escrituras. Talvez isso seja até escandaloso, eu não sei, para alguém que esteja sentado hoje aqui, porque a nossa cultura diz o contrário, não é verdade? Tem até a ideia de empoderamento das mulheres, mas isso é deturpação, isso é resultado do pecado, que faz com que a mulher agora se ache superior ao homem e nós vemos essa realidade também. Ao mesmo tempo que tem um homem se achando superior, tem a mulher também agora tentando usurpar a liderança do homem e assumindo a liderança de maneira insubmissa, a liderança fazendo do seu marido também um capacho ou algo do tipo. Isso também é deturpação. Isso é deturpação. Talvez as mulheres achem, mas eu tenho que ser submissa, por que eu? Por que não ele submissa a mim? É a ordem da criação, meus irmãos. É o projeto de Deus, do Criador. Na verdade, o homem tem que assumir a liderança, liderança bíblica, e a mulher submeter enquanto ele estiver liderando segundo as Escrituras. É o que tem que ser feito. E é interessante porque se nós pensarmos que ser submisso é ser capacho, é ser inferior, nós estamos dizendo que o Senhor Jesus é inferior a Deus Pai, por exemplo. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus só que subsiste em três pessoas, de tal forma que cada pessoa na trindade tem funções diferentes, mas eles são iguais em glória e em poder, como diz o breve catecismo. Na pergunta 5 ou 6, se não me engano, eles são iguais em glória e em poder. Eu diria que o que o texto nos mostra é que o homem e a mulher são iguais em valor, em glória, mas tem funções diferentes. Assim como o Senhor Jesus é igual a Deus Pai, mas tem funções diferentes. Inclusive, se submete à vontade do Pai, vem a este mundo obedecendo à vontade do Pai e se entrega na cruz do Calvário. É o maior exemplo para nós desse relacionamento perfeito, é a própria trindade e nós temos que recuperar isso. Isso se chama, meus irmãos, na teologia de complementarismo bíblico. O homem e a mulher são diferentes em relação a funções, mas são iguais em relação ao valor. Lembrem-se disso. Funções diferentes... Valor igual... Opa, desculpa. Assustei, pessoal. É para acordar, viu? Valor exatamente igual, funções diferentes. Então, devemos colocar isso na cabeça. Essa é a ordem da criação e nós vemos como a queda afeta isso. Mas não somente isso, meus irmãos. O Criador ordena o casamento desde a criação. Casamento não é uma invenção do homem. Casamento é uma invenção do próprio Deus, que é perfeito, que não erra, que não falha. É uma instituição de Deus para o homem. E o casamento foi instituído lá no Éden, antes mesmo da queda. Casamento é algo precioso que o Senhor fez para o homem e para a mulher usufruírem, meus irmãos, dessa união e glorificarem a Deus assim. prestem atenção no versículo 24 do capítulo 2. Diz assim, por isso, deixa o homem pai e mãe e se una a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Sabe o que nós vemos nessa verdade aqui acerca do casamento que foi instituído por Deus? Que o casamento é monogâmico. o texto tem o termo usado homem une a sua mulher. O homem vai se unir a sua mulher e dá a ideia de um homem e uma mulher. então é monogâmico. A Bíblia não é a favor da poligamia, como muitos acabam até achando. O casamento é heterossexual. Prestem atenção no que é um homem e uma mulher. O homossexualismo, meus irmãos, é fruto do pecado, assim como a poligamia, é fruto do pecado. Assim como o adultério, o homem que acha que pode sair por aí tendo relações com qualquer mulher, não é assim que funciona. Fornicação também. Assim também, o homossexualismo, meus irmãos, ele é fruto da queda, ele é fruto do pecado. Deus instituiu e criou o homem para que se casasse com uma mulher. Quando nós olhamos para a biologia, é impressionante, não é verdade? Como biologicamente nós vemos que o homem e a mulher são feitos uns para o outro, em relação, inclusive, ao ato sexual. Foi criado biologicamente porque quem criou foi o próprio Deus, meus irmãos, de maneira perfeita. Casamento, ele deve ser heterossexual, é um homem e uma mulher. E o casamento também, ele é permanente, ele é indissolúvel até que alguém, um dos dois, faleça. E a gente vê aqui o texto dizendo que ele se torna uma só carne, uma só carne, de forma que esse casamento, ele é indissolúvel. E todas essas verdades são aparadas por textos do Novo Testamento também. Quando nós vemos o nosso tempo, principalmente aqui em Brasília, que é conhecida como a capital nacional do divórcio, é fruto do pecado também. É tão normal nós vermos divórcio, é tão normal nós vermos jovens casais que, depois de um breve período juntos, como casados, dissolvem o casamento como se pudesse, assim, num estalar de dedos, acabar com o que Deus uniu. O que Deus une, o homem não separa. Não é o homem que vai separar. E quando o homem faz isso, é fruto da queda e, novamente, está pecando contra Deus, está cometendo pecado contra Deus. Essa não é a ordem da criação para a família. Nós temos que ensinar nossos filhos sobre essas verdades. Nós temos que assentar na nossa mente, no nosso coração, essas verdades das Escrituras, para que nós não titubeemos e apoiemos pessoas que pensem assim, nem nós cheguemos a pensar sobre essas coisas. Nós temos que ter essas verdades no coração, meus irmãos, porque, senão, nós vamos sendo levados pela cultura pagã que nos cerca e vamos dando um jeitinho e abrindo mão ali e abrindo mão aqui quando a Escritura diz o contrário. Esse é o modelo do Criador. Esse é o modelo que o Criador fez. Voltem aí para o capítulo 1, verso 27, ou melhor, só o 28. Dá para resumir aqui no 28 e fica mais fácil. Olha só o que diz o texto. E Deus os abençoou e lhes disse, os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicaivos, enchei a terra e sujeitai. Depois ele vai falar do domínio sobre os animais. Mas olha só, a ordem para o casamento é que o homem seja fecundo, que ele multiplique, que ele enche a terra. E aqui a gente vai vendo esse mandato social que começa com o casamento se expandindo. Para o quê? Para os filhos. Para a procriação da raça humana. Para que o homem se proclie, para que o homem encha essa terra. Isso é mandato de Deus para as nossas vidas. Eu o apanho desse texto, porque vai fazer dois anos que eu estou casado e eu ainda não tenho o meu herdeiro, na verdade, mas já estamos providenciando. Porque é um mandato de Deus para as nossas vidas. nós temos sim, não temos que ter medo que é Deus quem cuida, mesmo no mundo caído é Deus quem cuida. E nós temos que ensinar nos caminhos do Senhor, inclusive para fazer diferença nesse mundo, inclusive para serem instrumentos de Deus. Imagine se todo mundo aqui parar e pensar não, o mundo está difícil, esse mandato aqui vamos deixar de lado, porque ele falou isso antes da queda. Não, é para o homem continuar, esses mandatos todos aqui eles continuam em vigor, mesmo depois da queda. apesar de o homem não conseguir cumpri-los como deve ser, por si só, pela força do próprio braço, não consegue, mas ele continua vigente para todos nós. E ele diz aqui que nós devemos multiplicar, nós devemos encher a terra. O homem não foi feito, meus irmãos, para viver sozinho. A partir do primeiro casal, a sociedade ia começar a se desenvolver. Infelizmente, teve a queda, o homem começou a desenvolver com frutos e com a mancha do pecado, mas continuou a desenvolver. E nós, como cristãos, hoje, temos que continuar a desenvolver, ensinar nossos filhos os caminhos do Senhor, para que a igreja permaneça, para que servos do Senhor cresçam e façam a diferença nesse mundo. Quando nós olhamos para todas essas verdades, infere-se que o ser humano é um ser social, não simplesmente em relação ao casamento. Casamento é a base, a família é a base da sociedade, mas o Senhor tinha como projeto essa ideia de sociedade, de famílias povoando essa terra, de famílias glorificando o nome dele. Esse era o projeto de Deus, esse sempre foi o projeto de Deus. Nós vemos hoje, eu vi uma frase esses dias de alguém que dizia, eu nem sei se a pessoa era cristã, mas a frase dizia o seguinte, esse mundo está muito louco. Os casais, jovens colocam seus pais no asilo, quando tem filho põe na creche, porque na maioria não querem ter filho e compram um cachorro para pôr dentro de casa. Não é loucura, meus irmãos? Não é loucura? A gente vê algo totalmente contrário e diferente do que as escrituras nos ensinam. Nós temos que repensar essa verdade. A ideia aqui é redescobrirmos essa verdade para aplicarmos para a nossa vida. Temos que entender que somos seres criados para esse relacionamento. Na família biológica, na família marido e mulher, filhos e na família da fé, com outras pessoas também. Tem pessoas, inclusive, no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai falar isso, que tem o dom do celibato. Tem pessoas que vão ser solteiras. Isso quer dizer que as pessoas são menores do que as que casam? não, mas ela tem também que conviver com outros irmãos e ela é uma grande família com outros irmãos na fé. Mas essa ideia de família foi criada por Deus. E nós temos que ter essa verdade assentada no nosso coração. Caminhando para finalizar esse ponto, para os irmãos verem o efeito da queda, meus irmãos, e da nossa cultura e que nós temos que tomar cuidado. O patrono da educação brasileira, Paulo Freire, que é admirado por muitos, que influencia a educação no nosso país, ele diz, ele afirma que a família é opressora, é uma instituição opressora. Vocês percebem como é um conceito antibíblico que muitas pessoas vão tomando para si e vão crendo e abraçando essa verdade? Meus irmãos, temos que olhar para as escrituras. A palavra de Deus é perfeita. Os pensamentos dos homens são falhos e muito falhos e muitas vezes refletem a queda mesmo e é algo maligno, inclusive, muitas vezes. Mas o que a Bíblia diz é que a família não tem nada de opressor, é criação de Deus e é para a glória de Deus. Nós temos que dar valor na família, temos que olhar para essas verdades e aplicarmos na nossa família. Lembre-se que sua família é um projeto de Deus. Lembre-se, você que deseja ter uma família é projeto de Deus. Vá em frente. Você, mulher, procure um homem crente, case com esse homem e forme uma família. Você, homem solteiro, procure sim uma mulher crente que professa a mesma fé que você e glorifiquem juntos como casal, criem família nos caminhos do Senhor e assim glorifiquem o nome do Senhor. Tenhamos essa ideia firmada nas nossas mentes e coração, meus irmãos. Mas, em segundo lugar, redescobrindo esse modelo do Criador, aplicando para a família, nós redescobrimos aqui também nas páginas das Escrituras, capítulo 1 e 2, o mandato cultural. Nós vimos o mandato social, o homem é um ser social, é feito para se relacionar, para criar família, que é a base da sociedade, mas nós vemos também o mandato cultural, meus irmãos. Eu peço, por favor, que os irmãos leiam o versículo 26, pule o 27 e leiam também o 28. 26, 28 do capítulo 1. 1, 2, 3, podem ler. Amém. 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 Louvado seja Deus. Texto precioso, meus irmãos. Nós já vimos o mandato social que diz respeito ao homem e o seu semelhante, o relacionamento de homem com o seu semelhante, do ser humano com o ser humano. Mas nós vemos no mandato cultural que aponta para o relacionamento do homem com o mundo criado, criado por Deus. Olha só que maravilha. Nós podemos nos relacionar com o mundo. Entendam aqui a palavra mundo, não como pecado, não como mundo caído, mas com a criação de Deus, com a natureza, com as coisas criadas por Deus. Nós podemos nos relacionar e devemos, porque é mandato de Deus. Olha só que interessante. Ele diz no verso 26 que o homem foi criado a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus, o homem foi criado. E o ser humano, meus irmãos, ele herda características de Deus por ser criado a imagem e semelhança que os animais não têm. Por exemplo, a capacidade de raciocínio, a capacidade lógica, não é verdade? Sentimentos que animais não têm, a capacidade, inclusive, de progredir nesse mandato cultural que os animais não têm. Nós vemos isso. e nós vemos e entendemos que o homem se torna corregente da criação. Se Deus é o grande regente que criou todas as coisas e governa todas as coisas, o homem é o corregente da criação. E Deus cria o homem a sua imagem e semelhança e ele fala para o homem governar essa criação que ele fez. Olha só que maravilha. O homem domina sobre os animais. É o que o texto diz para a gente. É lógico que essa ideia de domínio aqui não entendam como um domínio tirano, de maus tratos ou algo dessa natureza. Não. É um domínio no sentido de coordenar, inclusive, dar nomes aos animais. Ele dá um nome a todos os animais. Olha só que função maravilhosa que Deus dá para o homem. Então, ele domina sobre os peixes do mar. O homem tem capacidade e domina sobre os animais terrestres, os animais domésticos, sobre toda a criação de Deus. Isso é precioso entendermos também, meus irmãos, porque nós também temos esse mandato ainda hoje para nós de sermos corregentes de Deus nessa terra. Se olharmos bem para o versículo 28 do capítulo 1 que os irmãos já leram, ele diz que, além de ter dito que ele dominaria, ele diz também para o homem sujeitar a terra. E ele novamente repete o domínio, mas essa ideia de sujeitar a terra tem a ver com o versículo 15 também do capítulo 2. Passem aí para o capítulo 2, versículo 15. Olha só o que diz. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê? Para cultivar e o guardar. Essa palavra cultivar dá também e tem relação com a ideia sujeitar. E é dessa palavra cultivar que surge a ideia de cultura, criar cultura, de fazer cultura. Olha só que interessante. Ele deveria cultivar a terra e isso aponta para nós a ideia cultivar o jardim, a ideia de fazer cultura. O homem tem essa obrigação diante de Deus porque Deus ordenou de fazer cultura, meus irmãos, de desenvolver coisas, de usar a criação. A ideia é essa, é pegar a criação e desenvolver as potencialidades da criação para a glória de Deus. Essa é a ordem de Deus para o homem lá no Éden e é para nós hoje. Nós devemos pegar essa criação de Deus, pegar as potencialidades da criação e desenvolvê-las para a glória de Deus. Olha só que maravilha. essa é a ideia de trabalho. Foi dar trabalho ao homem. O homem é um ser que trabalha e trabalho é bênção de Deus. Trabalho é bênção que Deus deu. O pecado ainda não tinha entrado no mundo, o homem não tinha caído e o homem já trabalhava. Olha só que maravilha. Ideia diferente do que o catolicismo romano pregou durante a Idade Média. E eu acho que prega até hoje de que o trabalho é fruto do pecado. Não, o suor é fruto do pecado, mas o trabalho já existia antes da queda. Nós devemos trabalhar com alegria. Deus nos fez para trabalhar e trabalhar é bênção. Já pararam para pensar nisso? É lógico que a gente desenvolve as potencialidades da terra sem esquecer no verso 15 também que ele fala sobre guardar a terra. Então, a gente vê o homem deturpando essa ideia da cultura porque ele explora a terra de maneira irresponsável, ele oprime animais, aí sim, ele maltrata os animais, ele faz o que Deus está mandando, mas de forma deturpada. Ele usa a terra, usa a criação para desenvolver, mas de maneira desacerbada. Isso não é bom. Por que o homem faz isso? Fruto da queda. Nós devemos sim trabalhar, mas de maneira que glorifique o nosso Deus. O homem, meus irmãos, ele é um subcriador. Deus é o grande criador que pegou do nada e criou todas as coisas. Nada existia e ele criou tudo que nós vemos. mas o homem ele é subcriador, ele pega o que Deus criou, pega a matéria-prima que Deus criou e ele, a partir dela, consegue subcriar. E essa é a nossa função nesse mundo também. Devemos subcriar. O homem deve desenvolver cultura para a glória de Deus, seja na área hoje, aplicando para hoje, de tecnologia, seja de serviços, prestação de serviços para outras pessoas, o homem deve desenvolver esses trabalhos, o homem deve criar cultura, música, arte, o homem deve se envolver, o homem de Deus, o cristão deve se envolver nessas coisas, de forma que glorifique a Deus. Não se esqueçam disso. Porque o homem pega cultura e faz cultura caída, cultura pecaminosa, cultura que fere os princípios das escrituras, que é pecado contra Deus. Mas nós não, devemos desenvolver ciência para a glória de Deus, devemos desenvolver na área de direito, leis que glorifiquem a Deus. Nós devemos atuar em todas essas áreas. não devemos esquecer esse mandato que o Senhor nos deu, redescobrindo ele, aplicar na nossa vida hoje e fazer a diferença onde você está inserido. Seja no local que for que você estiver inserido, você deve trabalhar para a glória de Deus. Você deve exaltar o nome do Senhor com o seu trabalho. Esse princípio é um princípio que foi resgatado, meus irmãos, louvado seja Deus por isso, na reforma protestante. A reforma protestante foi extremamente importante entendendo esses conceitos das escrituras, trazendo de volta esses conceitos para que a Europa se desenvolvesse. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, os puritanos ingleses foram a maioria que colonizou os Estados Unidos. E ali, nas 13 colônias, eles se desenvolveram com a maioria de puritanos que tinham as escrituras como regra de fé e prática e eles desenvolveram a base dos Estados Unidos, fazendo dos Estados Unidos essa grande potência, porque eles tinham esses princípios. Imagina, se todo cristão encarar o trabalho não como algo ruim, mas como algo que Deus mesmo fez, e todos nós trabalharmos da melhor maneira possível, nós vamos contribuir, inclusive, para a sociedade. Até os ímpios vão usufruir disso. e o nome de Deus é glorificado nisso também. Mas também as portas são abertas para que nós sejamos reflexos de Cristo. Se nós agora encararmos como o trabalho sendo coisa ruim, pode ter certeza que você não vai brilhar a luz de Cristo. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas quantas vezes eu vou em um estabelecimento e a pessoa está com a cara ruim e vai te atender ali. Ela trabalha naquele local, mas por entender que o trabalho é algo ruim, ela não consegue trabalhar da melhor maneira possível. E o trabalho se torna pesado, aquilo vai cansando a pessoa, aquilo vai acabando com o ânimo dela, a vida vai se tornando ruim, vai se tornando extremamente estressante. que vai se tornando. Obrigado. essas filhas não entenderam o mandato cultural elas não querem trabalhar mas agora vai, confio aqui a gente vai embora mas meus irmãos nós temos que ter essas verdades em mente e trabalhar como quem trabalha para Deus trabalhar entendendo que o Senhor nos mandou trabalhar e assim glorificarmos o nome do Senhor é interessante que o pecado ele deturpa nessa área fazendo com que a pessoa entenda que não é fruto do pecado o trabalho acaba sendo algo ruim, pesado muitas pessoas estressando inclusive procurando outros pecados para aliviar esse estresse do trabalho mas por outro lado tem pessoas que colocam o trabalho como Deus da vida deles percebe a sutileza do pecado? ele te leva para um extremo mas também pode te levar para o outro extremo e tem pessoas que inclusive negligenciam o mandato social da família por conta do trabalho já pararam para pensar nisso? já pararam para pensar que muitas pessoas trabalham não para a glória de Deus mas para alcançar grandes status diante da sociedade? já pararam para pensar que tem pessoas que trabalham visando ter cada vez mais dinheiro no bolso e falando não, a gente tem que trabalhar sim eu gosto de trabalhar mas com a motivação totalmente errada? já pararam para pensar que tem gente que trabalha e trabalha, trabalha para adquirir mais poder diante das outras pessoas e ter cada vez mais poder? então por conta do pecado nós temos que tomar cuidado e temos que trabalhar de maneira que glorifique a Deus de fato porque é fácil deturpar o mandato que Deus nos deu nós temos que olhar para as escrituras e trabalhar de fato de maneira que agrade a Deus então você marido lembre-se sim do mandato cultural mas não negligencie o mandato social tampouco o mandato espiritual que chegaremos agora mesmo não negligencie porque senão você vai estar usando errado esse mandato e vai ser fruto do pecado também vai fazer que você peque cada vez mais e ao invés de glorificar o nome do Senhor você vai denegrindo o nome do Senhor por assim dizer você mulher por outro lado apoie seu marido no trabalho percebem a sutileza? ao mesmo tempo que o marido não pode pegar o trabalho e fazer dele o seu Deus mulher, apoie seu marido porque é algo bom sabe quando seu marido está trabalhando ele está glorificando a Deus conversem sobre essas verdades relembrem essas verdades das escrituras dentro do lar de vocês para que no dia a dia nas tarefas ordinárias do dia a dia o nome do Senhor seja exaltado na vida de vocês mulher também quando for trabalhar lembre-se dessas verdades e glorifique a Deus assim ensinem seus filhos essas verdades não queiram que seus filhos sejam preparados numa boa universidade com bons estudos com investimento para que eles adquiram mais recursos não é esse o fim principal do trabalho façam com que eles entendam a vocação deles o que ele é vocacionado e aí você invista para que na vocação que Deus deu a ele na vocação que ele tem ele glorifique o nome do Senhor não faça com que ele olhe para o dinheiro e faça do dinheiro o Deus dele o poder o status ensine isso na sua casa ensine isso irmão para o seu outro irmão para a sua irmã para o seu primo levem isso para dentro de casa meus irmãos e certamente seremos cristãos muito mais relevantes nessa sociedade cumprindo esse mandato que o Senhor nos deu lembremos dessa verdade do mandato cultural que é o mandato de Deus para nossas vidas resgatemos ele como ele é de fato lá na criação como Deus quer que ele seja e assim o nome do Senhor seja exaltado nas nossas vidas mas por fim meus irmãos irmãos terceiro mandato que nós vemos aqui em Gênesis 1 e 2 esse no caso aparece no 2 redescobrindo o mandato espiritual mandato espiritual leiam por favor versículos 1, 2 e 3 do capítulo 2 podem ler louvado seja Deus esse mandato meus irmãos não que os outros mandatos não tenham mas esse agora ele tem uma relação específica e direta do homem com o criador mais uma vez trata de relacionamento e agora é do homem com o seu criador todas as outras relações do homem dos outros mandatos devem estar subordinadas a este grande mandato que é o mandato espiritual que é o mandato que diz respeito a esse relacionamento do homem com Deus Deus fez o mundo em seis dias a criação ele fez isso tudo em seis dias criou as águas as águas colocou a porção seca fez com que nascessem plantas ele criou os animais marinhos os animais que voam os animais terrestres ele criou o homem também como nós já vimos tudo isso em seis dias e Deus meus irmãos que não se cansa o texto diz pra gente que no último dia no sétimo dia o que ele fez? ele descansou ele descansou e olha só que interessante havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizeram descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito então seis dias trabalhando na criação Deus e ele no sétimo descansa isso traz um princípio precioso pra nós olhem só o versículo 3 o que ele diz? o texto diz e abençoou Deus o dia sétimo e fez o que? e o santificou o Senhor Deus ele abençoou esse sétimo dia e santificou meus irmãos essa ideia de santificar esse dia essa palavra santificou ela quer dizer que Deus consagrou esse dia o que Deus fez com esse dia essa ideia de santificar tem a ver com dedicar esse dia foi um dia pra dedicação ele separou essa ideia também de santificar quer dizer separar ele separou um dia específico isso traz um princípio maravilhoso pra nós nesse dia separado o dia do Senhor meus irmãos ele existe desde a criação já pararam pra pensar nisso? todos os dias entendam bem os sete dias da semana são do Senhor em certo sentido mas em um sentido mais específico ele diz que esse sétimo dia ele é separado separado pro descanso inclusive separado pra que descansemos no Senhor separados pra que deixemos de lado todas essas outras atividades de mandato principalmente cultural porque tem grande relação o mandato cultural com o espiritual e no sétimo nós descansamos no Senhor nesse dia que ele santificou que ele mesmo separou e é um mandato pra nós hoje esse mandato ele não foi extinguido esse mandato ele não acabou nós devemos descansar no dia do Senhor nós vemos que mesmo depois da queda quando Deus faz uma aliança com o seu povo na lei no quarto mandamento ele coloca lá santifica o dia do sábado o dia do Senhor o dia de descanso o dia que o povo de Israel se reunia para cultuar o Senhor juntos como congregação como povo de Deus onde ali no templo ou no tabernáculo eles ofereciam sacrifícios ao Senhor o nome do Senhor era adorado eles cantavam hinos de louvor ao nome do Senhor eles tiram esse dia e é isso que o povo de Deus faz nesse dia que o Senhor separou e santificou mas se nós pararmos para pensar nós vemos também na nova aliança que esse dia ele não acabou a lei moral ela não foi extinguida para nós ela não foi deixada de lado quando Cristo morre na cruz do Calvário a lei que é deixada de lado vamos dizer assim que ele cumpre que não é mais necessária é a lei civil do povo de Israel e a lei cerimonial mas a lei moral é para nós ou seja o quarto mandamento continua lá e mesmo que ainda não estivesse é o mandato lá da criação mas meus irmãos quando o Senhor ressuscita ele ressuscita no primeiro dia da semana o Senhor Jesus ressuscita no que a gente conhece como domingo primeiro dia da semana e assim que ele ressuscita ele se reúne com os seus discípulos nesse dia e se nós olharmos para João capítulo 20 ele aparece novamente com os seus discípulos reunidos no primeiro dia da semana se nós olharmos para o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos nós vemos os discípulos reunidos com o objetivo de partir o pão que fazia parte do culto do culto do povo de Deus meus irmãos como diz o teólogo Palmer Robertson o cristão começa a semana regozijando-se pela ressurreição de Jesus Cristo se anteriormente na antiga aliança eles olhavam para o futuro para o último dia da semana vamos dizer assim trabalhavam olhando para o último dia como dia de descanso quando Cristo vem ele nos redime ele executa a sua obra de redenção nós agora já começamos e iniciamos a nossa semana descansados no Senhor assim entender os apóstolos se reunindo nesse primeiro dia e é o dia que o Senhor Jesus ressuscitou é o dia da ressurreição é o dia que o Senhor mostrou e deu esperança esperança que nós temos como diz o apóstolo Paulo se não houvesse ressurreição era vã a nossa fé que esperança nós teríamos mas o Senhor ressuscitou e agora nós podemos viver a vida neste mundo glorificando a Deus descansados nessa verdade meus irmãos a pergunta que eu faço diante dessa verdade desse dia que o Senhor separou é como você e sua família tem lidado com o dia do Senhor como você e sua família vê esse dia que o Senhor santificou desde a criação continuou sendo santificado na antiga aliança no antigo testamento e é dia santo para nós nos tempos de hoje como você lida com esse dia a preparação para estar aqui juntamente com a igreja o povo do Senhor para o culto lembrem-se bem eu não estou dizendo que esse dia exclusivamente todo dia é santo todo dia é dia do Senhor mas ele tem esse caráter específico onde o povo do Senhor pode reunir-se e juntos deixarem as outras atividades e especificamente cultuarem o Senhor glorificarem o nome dele juntos em culto como você tem lidado há deleite em estar aqui há alegria você tem anseio de estar juntamente com os irmãos em Cristo nesse dia que o Senhor santificou e separou para que nós tivéssemos esse privilégio entendam bem é privilégio não é simplesmente um dever nós temos um dever sim porque está na lei mas é um dever que nos dá esse grande privilégio de estarmos aqui juntos glorificando o nome do nosso Deus há reverência ou você chega de qualquer maneira para o culto há preparo já perguntei isso mas você sai o tempo todo parece que tem formiga na cadeira é chato estar aqui para você como você tem lidado com esse dia meu irmão minha irmã como você tem ensinado isso na sua casa homem marido mulher como você tem auxiliado seu esposo dentro da sua casa em relação a isso como vocês têm ensinado seus filhos há entendimento da parte de cada um de nós do que esse dia representa de que é precioso estarmos aqui de que nós só estamos aqui temos esse privilégio porque alguém morreu por nós alguém pagou os nossos pecados essa é a motivação que te traz aqui o fato de Cristo ter morrido por você por nós por ter nos redimido na cruz do calvário nós pecadores que merecíamos a condenação é isso que te motiva porque se não for você não vai ter mesmo alegria você não vai se preparar vai ser só um protocolo que você cumpre e a consciência alivia não meus irmãos nós temos que olhar para o que o Senhor diz que é esse dia desde a criação e o que continua sendo hoje inicie cada semana da sua vida descansando no Senhor viva cada dia da sua vida para o Senhor e pode ter certeza que seu culto vai ser diferente e tendo um culto diferente pode ter certeza que sua semana vai ser diferente você vai iniciar de maneira diferente nós temos que resgatar essa verdade como os puritanos faziam em relação ao dia do Senhor eles começavam a se preparar para o dia de culto no sábado em oração dentro de casa as crianças dos puritanos tinham prazer de ir para a igreja elas não eram arrastadas vocês pais se vocês vêm arrastados pode ter certeza o filho de vocês vem vocês vindo arrastados e as vezes a gente vindo arrastado para a igreja vindo arrastado para esse dia que o Senhor separou para cultuá-lo nós queremos depois cobrar nossos filhos para que tenham alegria e queiram estar na casa do Senhor junto com outros irmãos com outras irmãs é lógico que eu não estou dizendo aqui que se seu filho está fora da igreja a culpa é sua mas vale uma reflexão porque pode ser que você tenha parcela ou pode ser que você seja culpado de fato por atitudes e exemplos e não isenta também o fato do próprio pecado do coração dele mas como você tem tratado esse dia nós temos que repensar essas verdades meus irmãos esse é o dia que o Senhor fez para separar do santo para adorarmos o nome dele termos esse privilégio maravilhoso e glorificarmos o nome dele então lembrem-se desde a criação esses mandatos foram dados ao homem eles foram perdidos a queda fez com que o homem deturpasse todos esses mandatos vivesse eles de maneira diferente mas nós devemos olhar para as escrituras redescobrindo esses mandatos vivermos estes mandatos mas você pode me perguntar Luciano como nós podemos viver esse mandato pecado entrou no mundo a imagem de Deus que nós tínhamos ela foi manchada como? de fato meus irmãos nenhum de nós pode nenhum de nós por nós mesmos podemos cumprir esses mandatos mas olhe para a cruz de Cristo olhe para quem pôde e ele cumprindo todas as coisas que o Senhor ordenou ele sendo perfeito ainda assim ele foi a cruz sabe por quê? para nos dar redenção e a partir do momento que nós entendemos essa verdade que nós cremos no sacrifício de Cristo no seu evangelho o Espírito Santo passa a habitar em nós e nós temos condições agora de sermos trabalhados e formados novamente a imagem do Senhor Jesus a imagem de Deus lá da criação para sim obedecermos os mandatos de Deus para sim cumprirmos os mandatos que ele nos deu para que assim sejamos famílias que vivem o projeto de Deus para o ser humano para as suas criaturas criadas a sua imagem lembremos dessa verdade meus irmãos creiam no Senhor Jesus e firmados no Senhor Jesus cheios do Espírito conseguiremos viver esses mandatos e assim com nossas famílias glorificaremos o nome do Senhor vamos orar? Senhor Deus amado Pai muito obrigado pela tua palavra Pai muito obrigado a Deus porque o Senhor resolveu se revelar a nós através da criação através das coisas criadas mas também e de maneira especial salvífica Pai através das escrituras muito obrigado a Deus por este livro que o Senhor mesmo preservou durante a história da humanidade depois que ele foi redigido depois que os livros foram compilados eles continuaram preservados porque o Senhor assim os guardou Pai e nós hoje temos acesso a palavra do Senhor temos acesso inclusive ó Deus a essa palavra que diz respeito a formação de todas as coisas inclusive do homem com esses mandatos Pai criacionais que foram dados para nós mandatos dados lá na criação e que funcionam e devem ser seguidos por nós ainda hoje Pai muito obrigado por essas verdades estarem contidas nas escrituras nós podemos ler redescobri-las Pai e o meu clamor é que o Senhor nos ajude a aplicá-las na nossa vida na nossa família para que vivamos na prática Pai o mandato social não entendendo a família como esse mundo tem entendido e pregado mas como as escrituras dizem que é projeto de Deus maravilhoso que o casamento Pai sendo a base da família a base da sociedade as famílias é projeto de Deus Pai casamento é monogâmico heterossexual ó Deus é indissolúvel é permanente que demos que nós possamos dar esses valores que as escrituras dão Pai para essa instituição que o Senhor mesmo deu e essas ordens que o Senhor deu que procriemos Pai que multipliquemos que tenhamos filhos crentes Pai que andam nos caminhos do Senhor e continuam Pai a glorificar o nome do Senhor nessa terra ajuda-nos a entender o mandato cultural a não entender o trabalho como peso mas como bênção Pai olharmos para o trabalho Deus como algo que o Senhor nos deu para desenvolvermos cultura neste mundo para que não sejamos simplesmente espectadores de uma cultura pagã que cresce mas que nós como cristãos influenciemos na cultura no direito na ciência ó Pai que os cristãos tenham isso em mente ó Deus e certamente o evangelho do Senhor será muito mais relevante na sociedade nossas vidas serão mais relevantes que entendamos essas verdades mas que também não idolatremos o trabalho e tenhamos a motivação correta sempre a glória do Senhor sem esquecermos dos outros mandatos ajuda-nos Deus a lembrarmos do mandato espiritual que estar aqui Pai como estamos hoje seja um privilégio um prazer para a tua igreja um prazer para o teu povo Pai se alguém aqui hoje Pai estar aqui de maneira triste de maneira ó Deus simplesmente a cumprir um protocolo forçado sem alegria sem deleite que o Senhor faça-o entender o evangelho Pai porque quando entendemos o evangelho se torna altamente prazeroso Pai altamente satisfatório altamente ó Deus com uma sensação de privilegiados Pai nós passamos a ter quando entendemos o que Cristo fez por nós nós queremos estar aqui para cultuá-lo que nos guardemos Pai que nos preparemos para o dia do Senhor que ensinemos nossos filhos que ensinemos Pai esposa ao marido marido à esposa essas verdades e relembremos uns aos outros para que o nome do Senhor seja exaltado como deve ser inclusive aqui no dia do Senhor Pai ser conosco Pai olhamos para Cristo e sabendo que Cristo morreu por nós que o Espírito Santo nos foi dado certamente temos capacidade em Cristo de cumprir estes mandatos ajuda-nos Pai olha para o que Cristo fez e ouça a nossa oração no nome de Jesus oramos amém